Uma oficina localizada na Rua D, no bairro Cidade Alta, no município de Rolim de Moura, foi totalmente destruída por um incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e equipes foram ao local com uma unidade de resgate e um caminhão autobomba-tanque, para debelarem as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos. Uma equipe de rádio-patrulha da Polícia Militar também foi ao local para a coleta de informações e registro de ocorrência. De acordo com informações do proprietário do estabelecimento, o incêndio possivelmente tenha se originado por um curto em uma bateria. Mesmo diante da grande proporção do incêndio, ninguém ficou ferido.